Olá pessoal, nós vamos trabalhar hoje a nossa última aula de Química Orgânica, de Ciências da Natureza 1. Nós falamos de várias estruturas biológicas e químicas importantes para o nosso organismo e hoje nós vamos falar das vitaminas, que é a última estrutura que nós temos que trabalhar dentro das perspectivas da disciplina de Ciências da Natureza 1. Como de costume, sempre trabalhamos desse jeito. Vamos fazer uma pequena introdução para caracterizar o tema, vitaminas. Depois vamos falar da classificação das vitaminas, as principais vitaminas e ao final vamos resolver o exercício de como o vestibular pode cobrar de você. Vamos fazer o tema vitaminas pensando no aspecto da estrutura química das moléculas. Bem, o que nós podemos falar? O que são as vitaminas? A primeira pergunta que a gente faz. Então, vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades no organismo e é responsável pelo funcionamento de processos fisiológicos. Então, as vitaminas são estruturas importantes que nós devemos ingerir porque, de alguma maneira, elas irão participar das principais reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo. Agora, diferente da estrutura do carboidrato, das proteínas e aminoácidos e também dos lipídios, as vitaminas em si não são utilizadas como fonte de energia. A gente precisa ingerir vitaminas para que elas, junto com enzimas, possam ser catalisadores de processos fisiológicos, de reações químicas que venham a ocorrer no nosso organismo e dependem delas como cofatores, que são substâncias adjacentes, são substâncias que atuam em conjunto com enzimas para que o nosso organismo possa funcionar de forma adequada. E onde são encontradas? Bom, a maioria deve ser obtida através de alimentação ou suplementação. O que significa isso? Significa que, às vezes, quando você não tem uma alimentação adequada, aí você toma um suplemento, um medicamento que contém aquela vitamina que está em ausência no seu organismo. De vez em quando, é interessante que se faça alguns exames, você pode pedir isso para o seu médico, né? Para verificar se os níveis de vitaminas no seu organismo estão de forma adequada. E algumas outras vitaminas podem ser produzidas pelo nosso organismo a partir de precursores que são provenientes da alimentação, tá? Então, dessa forma, nós temos a nossa demanda de vitaminas atendidas. E quantas são? No total, nós temos 13 vitaminas que são importantes, que são divididas em dois grupos. As vitaminas hidrossolúveis, e aqui, como representantes, nós temos o complexo B e a vitamina C, e o outro grupo, que são as vitaminas lipossolúveis. E aí, como representantes, nós temos as vitaminas A, D e K, tá certo? Bem, como que nós vamos classificar essas vitaminas? Então, no slide anterior, eu falei para vocês que podem ser classificadas de acordo com a solubilidade, né? Eu usei os termos hidrossolúvel e lipossolúvel, ou hidrofóbico, né? Então, as vitaminas hidrossolúveis, né? São aquelas que conseguem solubilizar-se em água, não são armazenadas, por isso demandam de ingestão regular, elas geralmente são eliminadas quando em excesso através da urina, e nos processos bioquímicos, atuam como coenzimas, ou são constituintes das coenzimas, tá certo? E o exemplo que nós temos, né? Então, está aqui, ó. A tiamina, a riboflavina, a niacina, o ácido pantotênico, a pirodoxina, a biontina, a cobalamina, o ácido fólico, né? Que nós classificamos como as vitaminas do complexo B. E também pertence a esse grupo de vitaminas hidrossolúveis, o ácido ascórbico. Por isso que, dois slides anteriores, como exemplo de vitaminas hidrossolúveis, eu coloquei vitaminas do complexo B e ácido ascórbico. As vitaminas do complexo B, então, nós temos B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 e B9, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma das estruturas dessas vitaminas depois, e quais as reações no metabolismo na qual ela é fundamental, tá certo? Bom, eu vou adotar com você um critério. Eu vou falar rapidamente, né, de cada uma delas, para não tomarmos muito tempo da nossa aula. Mas, se você achar importante algum texto que vai ser trabalhado ali, você dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinha nas estruturas, naquilo que eu destaquei. Faça as suas anotações que você julgar necessário, para que você possa ter fixado o conhecimento a respeito de vitaminas, tá certo? Se for importante, você volta um pouquinho o vídeo, né, e recomeça até que você tenha segurança nas informações que foram passadas para vocês. As vitaminas lipossolúveis, né, são aquelas solúveis em lipídios, tá certo? Que nós chamamos de hidrofóbicos, né, mas são solúveis em lipídios, né? Não são utilizadas, quando não utilizadas pelo organismo, elas vão acumular em alguns órgãos, principalmente fígado e também no tecido adiposo, né, e são representantes desse grupo as vitaminas A, D, E e K, tá certo? Bem, então, como eu combinei com vocês, eu vou descrever essas 13 vitaminas, né, e aonde é importante o papel de cada uma delas, então vamos adotar exatamente esse critério, né, vou demarcar algumas situações, vou falar algumas informações para você, dá uma pausa no vídeo, analise a estrutura, e se for necessário, volte o vídeo para que você fixe o conceito. Bom, então vamos lá. Vamos começar com a série de vitaminas hidrossolúveis, né, recordando, são vitaminas que são solúveis em água, né, e a tiamina, então, é classificada e chamada de vitamina B1. A vitamina tiamina, a B1, né, ela é pequena, tem uma estrutura carbônica pequena, né, então as interações hidrofóbicas aqui são muito pequenas, e ela é considerada hidrossolúvel, principalmente por causa desses dois grupos aqui, a hidroxila e o grupo NH2. Esses dois grupos são capazes de realizar ligações de hidrogênio com a molécula de água, interagindo dessa forma, com a água, ela é, então, solubilizada, tá certo? Qual é a importância dessa vitamina, né? Essa vitamina, ela é, no cérebro e no fígado, pela ação da enzima tiamina-difosfotransferase, transformada no que nós chamamos de tiamina-pirofosfato. O que que vai acontecer aqui? Qual é a diferenciação que nós temos? Você tem a adição desse grupo aqui, que é o grupo fosfato, né, e essa adição é importante porque transforma a tiamina em um cofator importante nas reações que ocorrem no nosso organismo. Então, aqui você tem, né, que eu selecionei aqui no grupo e na caixinha em vermelha, a estrutura inicial da tiamina, né, e com a adição do grupo fosfato, né, transformando-se, então, em tiamina-pirofosfato, ela vai atuar lá na reaçãozinha de transformação do piruvato em acetaldeído, nas vias de metabolismo de carboidrato do nosso organismo. Então, eu destaquei aqui em vermelho para você a ação da tiamina-pirofosfato, né, mais o magnésio, que é um cátion para estabilizar as cargas negativas da estrutura, e a enzima responsável é a piruvato-descarboxilase. Qual que é o papel e a importância da tiamina-pirofosfato nessa reação? Perceba essa caixa em vermelho é que você tem o grupo CO dupla O. Então, essa enzima, né, vai descarboxilar, ou seja, vai tirar o CO2, né, que é o grupo carboxila desta molécula, né, e transformá-la em acetaldeído. Então, a tiamina é importante para a formação da tiamina-pirofosfato, que faz essa reaçãozinha no nosso organismo. Bom, a próxima vitamina hidrossolúvel é a riboflavina, a vitamina B2. Essa é a estrutura da riboflavina, tá certo? Vou destacar aqui para você, como eu fiz para a vitamina anterior, porque que ela é hidrossolúvel. Preste atenção aqui, ó, estou destacando em amarelo para você, os grupos hidroxila mais os átomos de oxigênio mais o NH, o N, que são estruturas capazes de interagir, né, com moléculas de água. Então, você tem os grupos hidroxila, que são representados aqui por OH, átomos de oxigênio, um grupo amino, né, e mais os átomos de nitrogênio, que são responsáveis por fazer ligações de hidrogênio com a molécula da água. Por isso elas são, a riboflavina, ela é hidrossolúvel. Esta vitamina vai fazer parte de duas estruturas importantes no nosso organismo, que são a flavina mononucleotídeo, né, e a flavina adenina dinucleotídeo. Geralmente, quando vocês estudam em biologia, ou vão ainda estudar em biologia, né, essas duas estruturas que estão representadas aqui, são geralmente tratadas pela sua sigla, que é FMN e FAD. Estes dois cofatores, né, eles são envolvidos nas reações de oxirredução, tá certo? Na cadeia respiratória ou no ciclo de Krebs, tá certo? No caso, se você observar essas duas estruturas, você vai conseguir identificar a parte que corresponde à riboflavina, que estão representadas aqui na caixinha em azul, que corresponde exatamente a essa estrutura. Então, a riboflavina, para se transformar em flavina mononucleotídeo, precisa de uma reaçãozinha de fosforalização, que é a adição desse grupo fosfato. No caso da flavina adenina mononucleotídeo, além da adição do grupo fosfato, que está representado aqui, você precisa da adição do nucleosídeo de adenina, tá certo? E esse nucleosídeo, que é o ADP, que é uma das estruturas que nós estudamos na aula de ácidos nucleicos, que é a formação do nucleosídeo e do nucleotídeo, tá certo? Bem, a terceira vitamina é a niacina. A niacina pode ser ingerida de duas maneiras, através do ácido nicótico e da nicotinamida, tá certo? Se você observar na estrutura, como eu descrevi anteriormente, é essa carboxila que eu estou destacando para você aqui em amarelo, que é responsável pela solubilidade em água, ou, no caso da nicotinamida, esse grupo amida que aparece aqui, que é responsável pela solubilidade em água, tá certo? Esses dois, essas duas estruturas, que é a niacina, são responsáveis pela formação de duas moléculas importantes, né? Então, nós temos aqui a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD, e a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfado, que é o NADPH, NADP+. Tá certo? Essas duas estruturas são cofatores que estão envolvidos também em reações de oxirredução. As duas enzimas, né, importante a se destacar, é a lactato desidrogenase, que utiliza essas duas estruturas como cofator, e a isocitrato desidrogenase, tá certo? Se você observar, a presença do ácido nicótico ou da nicotinamida são representados aqui nessas duas caixinhas, em vermelho, é aqui que a necessidade dessas duas vitaminas na formação desses dois cofatores no nosso organismo é extremamente importante, tá certo? E aqui vale destacar exatamente pra vocês essa situação, né? Além de você ter uma ingestão regular dessas duas moléculas, né, pra formar essas outras duas que são importantes no nosso organismo, né, Esses dois cofatores, eles são importantes nas reações de oxirredução, são moléculas carregadoras de pares de elétrons, né, e hidrogênio, que são importantes tanto na recepção e depois, consequentemente, liberação pra formação de ATP, como é o caso do NAD, né, e na formação de agente redutor de estruturas, como a formação de ácidos graxos, como NAD-P-Lays, tá? Aqui, só destacando também, nessa caixinha azul, né, o nucleotídeo que é formado. Bem, ácido pantotênico, né, esse aqui é a estrutura do ácido pantotênico. O ácido pantotênico vai formar a coenzima A, tá certo? Se você observar, né, a estrutura do ácido pantotênico, onde ele está localizado na formação da coenzima A, tá? Então, a gente tem aqui o grupo tiol reativo, né, beta-bercapto-etilenamina, né, e aqui nessa posição você tem o ácido pantotênico. E essa parte aqui, né, que nós estamos destacando, é a adenina de fosfato, ou a molécula de ADP, tá certo? Então, é na formação da coenzima A, né, que o ácido pantotênico é importante, tá? E o ácido pantotênico é necessário no metabolismo de carboidratos, via ácido cítrico, e também na formação de gorduras e proteínas, tá certo? O piridoxal, a vitamina B6, né, ela pode se apresentar dessas três maneiras aqui, tá certo? Todas elas, se você observar, possuem várias hidroxilas, né, ou grupamina, tá? Que interagem fortemente com a molécula de água através de ligação de hidrogênio, por isso caracterizadas como moléculas hidrossolúteis, tá certo? Através de fosforilização por enzimas específicas, né, você transforma essas moléculas em piridoxal fosfato, né? A moléculazinha de piridoxal fosfato atua como cofator nas reações de transaminação, tá certo? Que é síntese e catabolismo que ocorrem no fígado, né, de aminoácidos, né, ou na formação de glicogênio que ocorre nos músculos, né, então a importância dessa vitamina é formar esse cofator importante em síntese metabólica de aminoácidos e glicose no nosso organismo, tá certo? Aqui eu coloquei o exemplo de onde, né, esse cofator que depende dessa vitamina B6 pode atuar. Perceba que a sigla PLP que aparece aqui são reaçõeszinhas que ocorrem no fígado de aminotransferase, que é a enzima responsável, né, por transferir o grupo amino do aminoácido, né, respectivo aqui para outro aminoácido, tá certo? Então perceba que o grupo amino é transferido deste aminoácido para o acetoglutarato. Essa reaçãozinha é importante tanto na desaminação, né, você tem um aminoácido qualquer e você transfere para o alfacetoglutarato e aí você fica com a cadeia carbônica que pode ser metabolizada para a produção de energia ou a estrutura pode ser utilizada para a formação de moléculas importantes no nosso organismo, tá certo? Bom, biontina, vitamina B7, tá certo? Também considerada hidrossolúvel por causa do grupo ácido carboxilo aqui e também dos grupos amino e do átomo de oxigênio que aparece aqui, tá certo? A biontina, né, ela atua como cofator nas reações de descarboxilação. No caso, as enzimas importantes é a cetilcoenzima A carboxilase e a piruvato carboxilase, tá certo? Então aqui eu coloquei a reaçãozinha onde a biontina é importante, destaco aqui para você exatamente a enzima piruvato carboxilase e ligada a ela você tem a estrutura da biontina, né, na qual ela vai atuar como cofator, tá certo? O que que vai acontecer aqui? Ela pega a, esta enzima pega a molécula de piruvato, acrescenta um grupo carboxila, você observa aqui o COO-, né, então se você contar os carbonos, você tem 1, 2, 3, passa a ter 1, 2, 3, 4, formando a estrutura do oxalacetato, tá certo? A outra representação, da onde a biontina é importante, você tem aqui a cetilcoenzima A, que é importante para iniciar o ciclo de descarboxilação da glicose, lá no ciclo de Krebs, tá certo? E a biontina atua aqui como fator da enzima acetilcoenzima A carboxilase. O que que ela vai fazer? Ela vai adicionar mais 1 carbono à estrutura, na forma de CO2. Perceba aqui que você tem 1, 2 carbonos, você passa a ter 1, 2, 3 carbonos, tá ok? Bom, continuando, então, cobalamina, vitamina B12, essa é a estrutura da cobalamina, é importante como fonte de cobalto, né, então nós precisamos, de certa maneira, ingerir. É uma molécula bastante grande, tem muitos átomos de oxigênio, muitos grupos que interagem com a molécula de água, como, por exemplo, hidroxila, grupo amina, aqui, grupo amida, são pontos dessa molécula com forte interação com molécula de água, por isso a sua solubilidade, tá certo? A cobalamina, né, ela é sintetizada exclusivamente por micro-organismos encontrados no fígado de animais, tá certo? Então, ela é sintetizada por micro-organismos, né, e nós ingerimos a cobalamina quando nós ingerimos esses micro-organismos ou o fígado de alguns animais, tá certo? Ela é cofator de duas reações importantes, né, no catabolismo ou degradação de ácido graxo para a produção de energia, de ATP, tá certo? E a conversão da homocisteína e metionina, que é uma reaçãozinha importante para a formação de ácido, de aminoácidos, né, como a metionina no nosso organismo. Então, aqui, eu coloquei quais são as reaçõezinhas no nosso organismo em que a vitamina B12 atua como cofator, né, então, a enzima aqui, ó, só vou destacar esse nome, porque é importante, né, que é uma mutase. O que que essa enzima faz? Perceba esses dois grupos aqui, ó, C dupla O, S, Co A, né, e o hidrogênio, tá certo? Perceba que vai ocorrer a inversão entre esses dois grupos da molécula que você está analisando. Por isso que ela é chamada de uma enzima mutase, tá certo? Ela faz a mudança de posição de um grupo funcional, tá? E ela vai atuar também como receptora do grupo metil, que é o CH3, nessa reaçãozinha que ocorre no nosso organismo. Então, você tem o 5-metil-tetra-hidrofolato sendo transformado em tetra-hidrofolato, Então, a cobalamina, nessa reação, se transforma em metilcobalamina, recebendo um grupo CH3, e depois ele transfere esse grupo metil na reaçãozinha da metionina sintase, quando ela transforma a homocisteína em metionina, tá certo? O ácido fólico. O ácido fólico, você talvez conheça bastante essa vitamina, por quê? Pela legislação brasileira, você adiciona a farinha de trigo, milho, o ácido fólico. Ele é importante, principalmente, para mulheres gestantes. Essa vitamina, ela é importante para que se feche o cordão neural da criança que está sendo formada dentro do útero da mulher. Então, essa é a estrutura do ácido fólico. Perceba que ela é hidrossolúvel, principalmente pela presença desses grupos aqui, que são grupos solúveis em água, são responsáveis por ligações de hidrogênio com a molécula de água. Tá certo? Bom, o ácido fólico é reduzido a tetraidrofolato, como eu mostrei lá na reaçãozinha anterior, e vou mostrar de novo para você. Essa reaçãozinha, ela vai ocorrer no fígado, tá certo? Por uma enzima chamada de hidrofolato redutase, e ali fica armazenado o tetraidrofolato dentro do nosso fígado. E ele é responsável por carregar unidades de carbono, como eu citei na reaçãozinha anterior, o grupo metil, durante as reaçõezinhas de biosíntese. Tá certo? Então, aqui a reação que eu estou mostrando para você, é exatamente a transformação do folato, tá certo? Em hidrofolato, de hidrofolato, e, consequentemente, do tetraidrofolato. O folato, como está descrito aqui para você, é a nossa vitamina B9. Então, aqui você tem o folato sendo representado nessa estrutura. Então, você tem duas etapas até a transformação do tetraidrofolato. Então, você transforma em diidrofolato e depois tetraidrofolato. Aqui, o que você observa? Quais são as transformações? São adições de átomos de hidrogênio, Então, você tem a adição de dois, como está representado aqui, mais dois, então, somando quatro hidrogênios. Tá certo? Então, essa é uma reaçãozinha de oxirredução, porque você adiciona hidrogênio, consequentemente, também par de elétrons, mediado pelo NADPH. E o NADP+, que foi uma das enzimas que eu falei para você, aliás, desculpe, uma das vitaminas que eu falei anteriormente, que é a nicotinamida, que forma o NADP+. Perceba a interação das vitaminas e como elas são importantes nas reaçõezinhas que ocorrem no nosso organismo. E esse daqui foi o exemplo que eu mostrei no slide anterior também, de atuação da cobalamina, que é a vitamina B12, e agora, a importância do ácido fólico, quando ele é transformado em tetraidrofolato, e a importância das duas, aqui, você tem as duas vitaminas, tanto a B12, quanto a B9, atuando no processo de reaçõezinhas de síntese, sendo, então, a vitamina B12, junto com o tetraidrofolato, responsável pela transferência de átomos de carbono na formação de aminoácidos específicos. Tudo bem? Ácido ascórbico, vitamina C, essa você conhece muito frequente, a gente ingere com regularidade o ácido ascórbico, é uma importante vitamina para prevenir alguns tipos de doença, porque ele fortalece o nosso sistema imunológico, e a falta de vitamina C provoca uma disfunção chamada escorbuto, que é o sangramento das gengivas e, consequentemente, a perda dos dentes, a falta de vitamina C ocasiona esse problema. Então, o ácido ascórbico ou ascorbato é cofator de várias reaçõezinhas de redução, um exemplo é a hidroxilação de resíduos de prolina, eu vou mostrar isso para você, prolina é um aminoácido bastante importante na formação do nosso tecido conjuntivo, que é formado por colágeno, e a prolina é o aminoácido importante no colágeno e, consequentemente, na formação do tecido conjuntivo, e é responsável pela cicatrização de feridas, porque durante o processo de cicatrização a gente precisa de formação do tecido conjuntivo. Então, aqui eu estou mostrando para você uma fotografia microscópica da estrutura da proteína, que é o colágeno, então você tem as fibras de colágeno aqui formando o tecido conjuntivo, e para que você possa formar esse tecido conjuntivo, você pega esse aminoácido e transforma em esse aminoácido, que é a prolina, e transforma em hidroxiprolina. Então, a diferença entre prolina e hidroxiprolina é a presença do grupo OH aqui, que é importante, este aminoácido e hidroxiprolina para a formação do colágeno. Está certo? A vitamina A, agora nós começamos as lipossolúveis, então, por que são lipossolúveis? Perceba a cadeia carbônica extensa. No caso da vitamina A, pode aparecer de três formas, em três estruturas, que é a estrutura do retinol, a estrutura do retinal e a estrutura do ácido retinóico. Está certo? Bom, qual é a diferença entre essas três estruturas? Dá uma pausazinha lá no seu vídeo, procure você verificar onde estão as diferenças. Fez isso? Para, olha, vou voltar. Você conseguiu identificar? Vou mostrar para você. Retinol, hidroxila e aqui o sufixo OL, que designa álcool. Está certo? Aqui, no lugar da hidroxila, você passa a ter o C-dupla-OH, que pertence à função aldeído, por isso, o sufixo AL, né? Ou, na forma de C-dupla-OH, que é o ácido carboxílico, por isso, o sufixo OICO. Está certo? Então, essas são as diferenças entre as três estruturas que podem formar a vitamina A. Como é que a gente obtém a vitamina A? A partir da hidrólise de uma substância chamada beta-caroteno. Está certo? Que é essa estrutura aqui. O beta-caroteno, a gente ingere em legumes e frutas que possuem uma coloração vermelha intensa ou laranja intenso. Então, o beta-caroteno está presente, por exemplo, em cenoura e tomate. Está certo? Esse beta-caroteno, através da beta-caroteno de oxigenase, que é uma enzima que nós temos, quebra a estrutura do beta-caroteno em retinol, que são duas estruturas. Então, você tem uma quebra bem na metade da estrutura do beta-caroteno e a produção do retinol. E, por ser um álcool, ele pode sofrer oxidação, está certo? E se transformar em aldeído ou ácido carboxílico, está certo? O retinol, então, pode ser convertido a retinal e ácido retinol por ação de enzimas oxidativas, que foi o que eu falei para você agora de pouco, está certo? A vitamina D, ela é produzida no nosso organismo por ação de raios ultravioleta e pode se apresentar de duas maneiras. Na forma de ergo-calciferol, que é a vitamina D2, ou colo-calciferol, que é a vitamina D3. Qual é a diferença entre D2 e D3? Está aqui. Você tem um grupo CH3 nessa posição e aqui você não apresenta esse grupo CH3. Está certo? Bem, nós obtemos a vitamina D de duas maneiras. 10% através da alimentação e 90% por produção através de raios ultravioletas, de forma endógena. E responsável pela produção da vitamina D é a pele, o fígado e os rins. Quem são os precursores da produção para a produção da vitamina D? É o ergosterol ou o 7-de-hidrocolesterol. Está certo? Então, nós ingerimos essas duas moléculas, está certo? Que dentro do nosso organismo se faz, através de reação enzimática, a produção das vitaminas D2 e D3. Está certo? A vitamina E. Essa é a estrutura da vitamina E, também conhecida como alfatocoferol. Está certo? Qual que é a importância dessa vitamina? Ela atua como antioxidante natural. Ela faz a captação de radicais livres de oxigênio dentro do nosso organismo, que é importante para evitar doenças e também o envelhecimento precoce de células, devido à peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados de membrana. Está certo? Então, a ingestão de vitamina E, ela atua como antioxidante dentro do nosso organismo. A vitamina K se apresenta na forma de vitamina K1, que é obtido através de vegetais verdes, ou na forma da vitamina K2, que é produzido por bactérias intestinais. Está certo? Perceba qual é a diferença que ocorre entre a vitamina K1 e a vitamina K2. Aqui, perceba que tem um colchetes nessa posição. A vitamina K1 repete essa estrutura entre colchetes três vezes. Está certo? E a vitamina K2 repete isso de uma maneira maior. Está certo? Então, essa é a diferença entre as fontes de vitamina K. Está certo? A principal função da vitamina K é a manutenção dos níveis normais de proteínas durante a coagulação sanguínea. Ou seja, ela atua na cascata de coagulação. Então, você tem aqui o percursor de formação de trombina, está certo? Que é essa estrutura. por atuação da vitamina K e a inserção enzimática deste grupo aqui, está certo? Que é o grupo ácido metanoico, você transforma na protrombina, que depois, consequentemente, em reações subsequentes, será transformada em trombina, que é responsável pelo processo de coagulação sanguínea. Tudo bem? Bom, nós passamos aí por todas as enzim, aliás, por todas as vitaminas, e agora, de praxe, a gente faz um exercíciozinho de vestibular para ver como que é cobrado para a gente as vitaminas. Então, está aqui um exercício. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Está falando exatamente daquela classificação em vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. Por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta de forma diária. Por quê? Porque o seu excesso é eliminado através da urina. Nós não armazenamos as vitaminas hidrossolúveis. Enquanto que as lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. Mas também, se forem ingeridas em excesso, causa uma doença que nós chamamos de vitaminose, que é o excesso de vitaminas lipossolúveis. Está certo? E a seguir são apresentadas as estruturas químicas de cinco vitaminas necessárias no nosso organismo. Então, está aqui a estrutura delas. Então, ele não fala qual é o nome, nós não precisamos identificar essas enzimas, aliás, essas vitaminas por nome, está certo? Porque a gente, para nós, nos interessa apenas as estruturas e as propriedades químicas que elas possuem. E aí, vem a perguntinha. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquelas que necessitam de maior suplementação diária. Perceba que o próprio enunciado do exercício já deu a identificação importante. Vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diariamente. Por quê? Porque as hidrossolúveis, o seu excesso é descartado. Então, você tem que ingerir essas vitaminas todos os dias. Bom, as hidrossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em água. Portanto, são aquelas que possuem hidroxilas, ácidos, grupos carboxilas, grupos amidas, ou seja, grupos que interagem fortemente com a água, por exemplo, formando ligações de hidrogênio, por isso que são solúveis. Então, vamos procurar grupos que são responsáveis por essa interação. Então, por exemplo, na estrutura 1, você tem uma hidroxila apenas e uma cadeia carbônica bastante extensa. Na estrutura 2, se você perceber, não temos hidroxilas, temos dois oxigênios aqui, mas que estão fazendo parte desse anel, o que dificulta a ligação com a molécula de água. Tá certo? Já a estrutura 3, você tem um, dois, três, quatro grupos de hidroxilas e uma estrutura carbônica muito pequena. Tá certo? A estrutura 4, se você perceber, tem apenas uma hidroxilazinha aqui, ó, e uma cadeia carbônica extensa. E o 5 tem uma cadeia carbônica extensa e também só uma hidroxila. Então, vamos lá. Quanto maior o número de hidroxilas, maiores são os pontos de interação com moléculas de água, formando ligações de hidrogênio, portanto, serão mais solúveis. Então, aquela que se destaca aqui é a estrutura 3, ó, que possui um, dois, três, quatro grupos hidroxila, que podem atuar, né, junto à molécula de água, formando ligações de hidrogênio, sendo, portanto, mais solúveis. Então, responde aqui o nosso exercício, alternativa C. Tranquilo? Então, fechamos aí a nossa aulinha. Espero que você tenha gostado, né, qualquer necessidade, você pode voltar o vídeo, né, e assistir novamente, até que as suas dúvidas tenham sido sanadas, e qualquer coisa, dá um valorzinho pra gente pra solucionar suas dúvidas. E aí